Andressinha, você conseguiu o vídeo do Bruno Gagliasso aí pra mim? Então exibe pra gente, roda aí, vamos dar uma olhadinha o que o Bruno Gagliasso fez em relação às bandeiras do Lula. Roda aí. Ah, eu amei! Gente, abre aí! Um presente pra todos vocês! É, eu amei! Amei, gente, a toalha tá super em falta, tá vendendo horrores. Pra quem não tá vendo, é uma toalha do Lula que, na verdade, viralizou. Encomendei pra vocês. Quando ele comprou, inclusive você comprou várias dessas toalhas pra vários amigos. Comprei 20 toalhas. Pra mim não me deu, não me deu ainda, então é essa que eu vou levar pra casa. Pode levar, tem mais em casa. Tem uma mala dessa toalha lá em casa e todos os amigos ele vai vendo. A Fernanda, que decepção. É a Fernanda. Meu Deus, só tem a Fernanda. Então ele comprou 20 toalhas, certo? Com o rosto do Lula, justamente pra distribuir entre amigos. Vocês já compraram do Bolsonaro também ou ainda não? Cara, eu queria uma dessa do Lula, porque eu tô precisando de pano de chão na minha casa. Só que aí eu não sei se vai sujar mais ainda. E também não sei se vão surgir perninhas e vai sair roubando minhas coisas dentro de casa. Não, é patético ver esses artistas se submetendo a isso. Defendendo bandido, fazendo propaganda de bandido. O maior bandido da história desse país. Sinceramente, sinceramente. Eu achei que quando o Paulo falou que tava distribuindo toalha, eu achei que ao invés de falar toalha, tava distribuindo a renda dele, né? Já que se importa tanto com as minorias. É patético, é patético. Mas eu quero esperar de uma pessoa que para de falar com o irmão por causa de política. O cara odeia o próprio irmão porque o irmão vota no Bolsonaro. Deixa eu pedir pra você, Azul. A pessoa que não gosta da própria família, não gosta de ninguém. Se você quer falar só. Não, mas o irmão do... Não, só um detalhe. Só pra defender o Bruno. O irmão dele, pelo que eu li das histórias, é que tretou com a mulher dele. É que atacou o radical, parece que é o irmão. Não é o Bruno. Não é o problema familiar, gente. Deixa o pessoal... Não, é o problema familiar. As ações do Bruno, porque é mais radical. O que eu quero saber é se o Guga ganhou a toalha do Lula. Não, eu quero saber se o Guga comprou, não é que ganhou. É muito caro. Eu sou morrinho. Eu sou judeu. Eu sou judeu. Eu não gasto. Sabe quanto custam essas toalhas? 50 reais, galera. A do Lula é do Bolsonaro. Quando você quiser ganhar dinheiro, aí você pega e compra com o cara do Lula. Vamos pros tweets.